Eu acho que a obrigação nossa era pressionar o West, eu acho que a gente foi um pouco infeliz nas conclusões, porque a gente teve muitas oportunidades, mas a gente não pode ser tão inteligente agora com jogadores, porque realmente, por exemplo, o Borges, a oportunidade que ele tem, quando ele está normal, hoje ele faz dois ou três gols, assim, quando ele está bem, então a gente tem que levar em consideração, né, isso. E o West fez a parte dele de jogar no contra-ataque, achou um cruzamento, fez o gol, depois se fechou, e a gente voltou novamente a atacar o West o tempo todo. O que serviu para a gente nesse jogo foi a condição física, porque como a gente jogou atrás do placar, a gente teve que abrir o time e a gente forçou muito a parte física.